Dia 18 é o dia D, é o dia nacional da conscientização e daí esse ano a gente quis fazer uma coisa diferente porque nos outros anos eram feitas caminhadas mas aí devido a não participação da população aí a gente esse ano reuniu com o CRAS, com a Secretaria de Assistência Social e assim em conjunto a gente estudou o que seria melhor e assim a gente pensou num cinema e daí no dia 18 é o dia D, o encerramento e a gente vai encerrar e assim a gente convida toda a população, as crianças, os adolescentes para participar com a gente lá no Salão da Terceira Idade na Praça Central, às 19h vai ter um cinema, vai ser um filme, é surpresa para todos que vão estar lá presente no dia e aí vai ter pipoca de graça, o filme também é gratuito e assim vai ter também um sorteio de alguns brindes a gente teve vários patrocinadores que nos apoiou e apoia nessa campanha então assim nesse dia a gente convida toda a população para participar lá Bom Sandra, a gente sabe que a campanha vai encerrar o dia D no dia 18 mas é algo que a população em geral tem que estar todo o período, o ano todo muito esperto, atentos com as nossas crianças e adolescentes O mês de maio é o mês que a gente trabalha essa conscientização mas não é só o mês de maio que tem esse chamamento então é o ano todo então assim a população tem que estar de olhos bem abertos para os casos que estão acontecendo de abuso às vezes denúncias, temos o canal Disque 100 que é totalmente anônimo, não preciso identificar, tem total sigilo tem o Conselho Tutelar, tem a Polícia Militar que também são nossos parceiros a Delegacia de Polícia Civil, Ministério Público, CRAS então assim tem várias portas de entrada para essas denúncias e a qualquer momento as pessoas podem estar procurando para fazer essas denúncias